Tá brincando, amor? Você tá brincando? Que lindo! Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo que a mamãe fez pra ele? Cadê o brinquedo que a mamãe fez pra ele? Isso não sai, não, amor! Ai! Nossa, que gatão lindo! Oi, amor! A mamãe tira pra você, peraí! Aí, olha lá, olha lá! Fala, eu quero levar embora, mamãe, esse brinquedo é meu desde quando era bebê! Ih, mamãe, não sabe nem filmar! É! Coisa gostosa! Tá vendo um gatinho aí? Você nunca vai tirar isso aí! Ah, vai! Porque você é terrível! Tchau! 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 Pegou o bichinho, amor! Mamãe vai comprar outro bichinho pra vocês! Não dá pra pular com ele na boca, amor! Não dá, filho! Ele não sai Mamãe marrou Dá um oi pra titia Fala tchau titia